Em patrulhamento pelo bairro Santana, com o objetivo de localizar uma mulher que já é conhecida pelos meios policiais por cometer o crime de tráfico de drogas, os policiais chegaram até a casa dela, onde encontraram porções de cocaína e crack, e ao lado, em uma residência abandonada, foram localizados 250 ependorfes de cocaína, 5 porções de maconha e 1 porção de cocaína em um plástico branco. Quatro pessoas foram encaminhadas ao plantão policial, sendo que duas delas foram presas pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Hoje a gente logrou o êxito em prender essa pessoa do sexo feminino, que a gente já tem conhecimento de longa data que está envolvida com o tráfico de drogas. Nós estávamos em patrulhamento no bairro, já avisando a localização dessa pessoa, bem como a residência. Chegando pelo local, duas pessoas faziam contato na frente da residência, nós nos aproximamos, as duas se separaram rapidamente, um correu para o interior da residência. Assim que ele adentrou, ele pegou uma sacola, jogou sobre um muro que faz divisa com a residência, foi detido, passamos a efetuar buscas no imóvel, a gente verificou a presença de uma outra pessoa, que é a dona da residência, a pessoa do sexo feminino, que a gente já conhece pelo tráfico de drogas, ela escondia algo no cesto de lixo, que nós localizamos, era um pote branco contendo várias porções de cocaína, bem como crack. Verificamos ainda o local ao lado, que é um quintal, uma casa abandonada, verificamos que dentro da sacola ainda continha mais 250 eppendorfes de cocaína, e mais cinco porções de maconha e mais uma cocaína, uma porção de cocaína maior, separada num plástico branco. Foram quatro pessoas apresentadas pelos policiais militares, duas delas foram autuadas em flagrante pelas violações aos artigos 33 e 35, respectivamente tráfico e associação para o tráfico. As outras duas pessoas aparentemente não estão envolvidas diretamente com essas violações, por isso foram ouvidas e liberadas. Um belo trabalho executado pela Força Tática, em que logrou o êxito em aprender uma considerável quantidade de drogas entre maconha, cocaína e crack, então estão de parabéns toda essa equipe. Obrigado. Obrigado.